Fala moçada, é isso aí, estamos começando isso daqui. Eu perguntei ao patrão, já estou até embolando as palavras aqui. Eu perguntei ao patrão o que precisava para um programa. Ele falou assim, tem que ter uma vinheta, então tem que ter uma vinheta. Olha o padrão nível do canal, tem que ter uma vinheta, de resto faz o que for aí. E é isso aí, se o pessoal não gostar também, o pessoal vai falar e vai reclamar. E o programa acaba, então é bem democrático. Hum, democracia, que maravilha. Mas então tem que ter uma vinheta, né? Só que o meu computador, cara, é um computador muito antigo. É um computador que deve ter uns 7, não. Cara, deve ter mais de 10 anos, na verdade. Então, acho que fica difícil, cara. Eu tive que botar um Linux aqui, porque o Windows não está tancando mais. É um notebook, ele não está tancando, cara. Então, eu tive que botar um Linux. E está bem complexo aqui, eu não vou conseguir fazer uma vinheta. Então, eu vou ter que me virar, né? O programa é sobre isso, sobre se virar na vida. Sobre usar as ferramentas que você tem. Eu tenho uma mesa e eu acho que eu tenho criatividade. Então, vamos lá. Vou criar uma vinheta agora aqui. Vamos lá, vai. Já me enbolei tudo aqui, ó. Com o André Nogueira Pra melhorar a vida Basta querer, basta querer, vai! Vai começar Aqui no NVP Com quem, com quem, com quem? Com o André Nogueira Que sou eu Pra melhorar a vida Basta querer, basta querer É isso Tenho uma vinheta agora Chupa Otário Fala aí Liga pro patrão Fala O cara fez um programa que se chama Basta querer E nem vinheta tem Fala aí agora, Otário Fala O nome tu pode reclamar Mas a vinheta tem De um jeito ou de outro A vinheta tem Mas enfim E também não vem reclamar que samba é coisa de De luvinha não Porque não é, cara Samba é extremamente baseado Tá? É cocada boa, não é? É cocada boa Pô Extremamente base Então Não vem com essa não Tá aí A vinheta De abertura O negócio vai se lembrar Essa porra Dessa vinheta Toda vez que for Começar Um programa Se vocês quiserem Aí eu tô me embulando todo Mas tá tarde Que horas são? Não sei Eu não posso mexer no celular aqui Senão vai Vai bugar o negócio todo Porque o celular também é velho Gente O celular é É old school Não é velho É old school Também não é um Samsung Pocket Mas é old school Então eu não posso ficar mexendo muito aqui Mas tá tarde já E eu vou Na verdade vou diminuir o brilho Do celular Porque Se eu deixar com brilho normal Vai acabar a bateria rápido Então É isso O que eu ia falar? Ah sim Então a vinheta Eu não vou conseguir produzi-la Mas se você quiser produzir Uma vinheta Fique à vontade Você pode fazer isso Eu vou gostar De você ter feito Tá? E eu não vou remunerar De forma alguma Mas eu vou citar o seu nome aqui Pô Vai ter uma citação Vai ficar famoso Mentira Qualquer um fica famoso Qualquer um fala numa live E o Hernani lê o nome do cara Então Dá nem pra vender isso Mas É isso aí Se você quiser produzir uma vinheta Pode fazer Tá? Mas que tenha a ver com o programa O programa tem esse nome Pra irritar você Pra te irritar Tá? A Bíblia diz Já vou meter a Bíblia aqui A Bíblia diz Que aquele Que não perturba O pai Ou a mãe Não é digno de ser Meu discípulo Disse Jesus Então Eu tô perturbando você Já vou te perturbar Não que eu seja Jesus A questão não é essa A questão O cerne dessa questão Tá? É que Você Tem que perturbar Alguém Durante o processo De refazimento De si mesmo Entende? Então se você ficar confortável É porque não tá dando certo Eu tenho que te provocar Então Fique provocado Fique nervosinho Eu não me importo A questão é que você Que tá nervoso Irritado Que clicou No basta querer Pra entender o que é isso Você tá aqui E você É quem eu quero atrair Deu certo E você não vai sair agora Você até poderia fechar Esse programa E sei lá E conversar no Telegram Ou qualquer outra coisa Mas você não vai Porque eu já entrei Na sua mente No momento que você Deu play Você permitiu É gnose? Não Eu simplesmente Estou aqui presente E agora eu não saio mais Então agora que eu já Te introduzi Eu posso explicar melhor O que é isso aqui A minha ideia É desjorjar você E como que eu vou fazer isso? Através da apresentação Da verdade Da realidade A realidade que você se nega a ver A realidade que você Tapa os olhos Ignora Porque é mais confortável Ver Uma realidade paralela Que você acredita ser a verdade Você precisa entender Seu Eu ia te ofender agora De graça Eu vou fazer isso gratuitamente Seu gênio Você precisa entender Que a realidade Não está guardada Em dicotomias Tá? Isso é muito importante De entender Quando te apresentam Duas versões Possíveis De um fato E apresentam Que uma delas É a verdade É a verdade Nossa Quanta verdade Não estão te apresentando A realidade Estão te apresentando Uma narrativa Narrativa Quando tem duas Explicações De um fato E uma delas Se coloca como a verdade Ela não é verdade Em realidade Ela é uma narrativa Eu vou te explicar Mais pra frente O que é isso Mas antes Eu vou me apresentar Meu nome é André Nogueira É meio tardia Essa apresentação Mas enfim Eu já cheguei Escorregando o papelão Aqui Mas Meu nome é André Nogueira Eu já apareci aí Em alguns lugares Às vezes eu sou mencionado Numa live Seja Sei lá Porque falei alguma besteira Às vezes eu falo As besteiras As groselhas No No chat E aí me excitam Então você talvez Tenha me visto Em uma condição dessa Ou tenha me visto No Casta Baixo Já Fiz um Casta Baixo Com o Hernani Mas o que que eu fiz Ah Eu tô aí desde a fundação Do Sociedade Primitiva Né cara Sempre aparecendo aí Já falei de espiritismo Já falei Uns dois ou três Histórias de ingratidão Que eu me lembre Já contei a história Da minha família Já apareci em alguns lugares Então Tô aí Sou uma figura Que desaparece Às vezes E reaparece Muitos não lembram De mim Outros Lembram Mas não fazem questão E Deve ter uns dois Ou três Que Me reconhecem Mas é isso Esse sou eu É Bom Isso daqui não vai ser Gnose Isso daqui não vai ser Espiritismo Tá Não vou falar nada disso não A menos que Vocês evoquem o tema Mas a minha ideia aqui É falar sobre a vida Eu sou uma pessoa Casada Com filho Já Meio vivido aí E Tento passar um pouco Dos meus erros E meus acertos Pra vocês Pra tentar tirar vocês aí Da desgraça Nossa Terrível né Mas é isso É Esse programa aqui Ele tá sendo gravado Pra dar uma Introduzida Em vocês Em vocês não A vocês Perdão E Depois disso Eu pretendo abrir Uma oportunidade Uma oportunidade Calma lá Não tão rápido Jovem Abrir uma oportunidade Pra vocês Mandarem e-mail Pra que eu ajude vocês Mas primeiro Eu quero fazer uma Intro Mesmo Do que que eu vou tratar aqui Porque eu não quero que vocês Se prendam a conteúdo Redpill A essas coisas não Cara Eu não sou Redpill Nem Eu não acredito Nessa dicotomia E é disso que eu vou tratar Aqui hoje E Em outras dicotomias Também não acredito Mas enfim Bom Depois Do Segundo Ou terceiro Episódio Eu vou começar a ler Os seus e-mails Tá Mas você já pode começar a mandar E-mail Para Basta Querer NVP Arroba Gmail .com Tá Esse é o endereço Basta Querer NVP Arroba Gmail .com Você pode mandar Sua sugestão Pode mandar o seu xingamento Mentira Xingamento eu não quero Tá Se mandar xingamento Eu vou ignorar Eu vou excluir Porque eu não sou obrigado Não sou obrigado Tá E sem mandar textão também Com um final lá Olhei para a janela E vi um clarão Não Por favor Tá Eu tenho pouco tempo Então não vem Sacanagem não É E aí Você pode mandar lá A tua história Uma pergunta Uma dúvida Pede ajuda Faz o que você quiser Manda para lá Você pode mandar pix também Esse e-mail É pix Ah Você não tem um live pix Eu até tenho cara Mas eu ainda Eu tenho que olhar aqui É endereço Essas coisas Eu não sei Nunca mexi No live pix Eu fiz uma conta lá E não mexi mais Pelo amor de Deus Cara Ah Vai descobrir meu nome Nossa Você tem um nome? Sério Ouvinte Não Você tem um nome Cara Meu Deus Hein Nossa Ah Pelo amor de Deus Para de graça Não vou falar seu nome Se você não quiser Simples assim Mas se você quiser Eu falo também Então É isso Fica livre Pix Basta Querer NVP Arroba Gmail Ponto com Mensagens Eu ia falar xingamentos De novo Mas não Sugestões Trocar ideia Basta Querer NVP Arroba Gmail Ponto com Tá Esse é o endereço Eu ainda não fiz o endereço Mas eu vou fazer Assim que eu terminar De gravar isso aqui Bom É Vamos lá Vocês estão muito presos Em narrativas Narrativas Cara O que são essas narrativas? São apresentações de verdade Que não são verdade Mas são apresentadas como tal Para prender vocês Em um discurso Muitas vezes delirante Que às vezes é pautado na verdade Mas não é verdade em si Tá ficando confuso Vou explicar Eu vou pegar como exemplo Essa questão do Red Pill Blue Pill Te apresentam Uma realidade Olha o mundo está assim E é tudo culpa Desses Narigudos E tal E aí Eles te colocam Uma realidade paralela Não Isso daqui é a verdade É a pílula vermelha Se você tomar Essa pílula vermelha Você vai despertar E Tudo vai mudar E a sua percepção Não sei o que Não sei o que lá Você engole essa pílula E isso é um grande problema Porque É engraçado isso As pessoas aqui nesse canal Principalmente Nesse meio Elas ficam combatendo A atualidade Ah que a atualidade Está rasa E as pessoas São rasas Muito bem A apresentação De ideias em pílulas Não me parece um pouco raso Parece Né Antigamente Quando as pessoas Queriam iluminação Quando elas queriam Entender alguma coisa Elas Iam para um monte Sabe Elas escalavam Uma montanha E elas iam aprender lá Por quê? Porque nada Pode ser lidado Em pílulas assim A verdade Ela não está encapsulada Numa coisa limitada As paredes Dessa pílula Sabe? Que você vai ingerir E vai ter toda a verdade Em si Esses monges Que subiam As montanhas Eles tinham seus chefes Lá Seus líderes Seus mestres Seus guias Mas Ainda que eles aprendessem Coisas Com esses guias Eles Não aprendiam tudo Porque parte Da experiência Não é Aprendida Pela linguagem Tá O que é linguagem? Linguagem É aquilo que a gente Traduz Da nossa percepção Só que a nossa percepção Traduzida Ela está embasada Em visual Auditivo Sinestésico Tudo que a gente vê Tudo que a gente ouve Tudo que a gente sente Gosto Tato Paladar Olfato Isso a gente chama Na programação Neurolinguística De VAC Visual auditivo Sinestésico A linguagem Humana Falada É uma tradução De algum VAC Então tudo que é falado Se traduz em algo visto Ouvido Ou sentido Correto? Tudo Se eu falar uma bola vermelha Você vai imaginar Uma bola vermelha A imagem dela Se eu falar azedo Você vai imaginar Um gosto azedo Se eu falar frio Frio A sensação de frio Se eu falar Sei lá Fossa Você vai lembrar Do cheiro de merda Entende? A linguagem Ela está Linkada Naquilo que a gente pode perceber Materialmente Só que Certas coisas Certas experiências Elas não são materiais Então elas não podem ser Trazidas a você Pela linguagem Elas precisam ser Vividas Tá? Então por isso As pessoas não ficavam Só na sala de aula Estudando o que o mestre dizia O que o mestre dizia Eles subiam a montanha Entende? Porque o ato Te ensina Então não tem como Encapsular a verdade Numa pílula Para com isso Você vai Encapsular ali Talvez Uma Uma generalização Do fato Ou um delírio Que nem é fato Sabe? E você vai acreditar Tanto naquele delírio Que vai tomar ele Como verdade Mas a verdade Bati no negócio aqui Mas a verdade De fato Ela é Ela não é traduzida Em palavra Sabe? Ela é percebida Pela experiência pessoal De cada um Esse é o lance Então Vamos lá O que O que é a verdade Então A verdade Geralmente Ela está Numa coisa Que é a junção De Variáveis E essas Variáveis Apontam Para um fato E aí Esse fato É a verdade Mas a verdade Ela sempre Costuma Estar Repousada Em variáveis Você entende? Nunca em coisas Absolutas Porque nada É absoluto Embora pareça Tá? Ainda que Cada uma Das variáveis Seja absoluta Em si Por exemplo Um líquido É líquido Ele não é sólido Ele é líquido Mas ainda assim Existem variáveis Existe o líquido O gasoso E o sólido Você consegue perceber? Não sei se eu dei Um bom exemplo Mas Vamos lá Quando na Bíblia Ela diz que Deus é bom Quando a gente Entende Deus é bom O que que é isso? Bom Aí o pessoal Leva assim Pro lado Besta Ah Se ele é bom Então por que Ele não Faz o bem Para todos nós E todos nós Ficamos sem mal Na nossa vida Porque Deus é bom Entende? E esse bom É uma verdade E essa verdade Ela está Embasada Em diversas variáveis Sabe? Então Deus é bom Porque ele Mandou Jesus Para nós Deus é bom Porque Criou o ser humano Deus é bom Porque nos ama Mas Deus é bom Porque Fez Davi Dar uma pedrada Na cabeça do Golias Pô Pedrada É Deu uma pedrada O Golias caiu E Davi foi lá E cortou a cabeça dele Por isso que Deus é bom Você consegue perceber? Deus é bom É uma constatação De verdade E de onde vem Essa constatação? Através Dos variados Fatos ocorridos Antes da constatação A gente olha as coisas Analisa E constata A verdade absoluta De que Deus é bom Mas essa Verdade absoluta Ela é constatada Em cima de diversas variáveis Deus é bom Por isso Por aquilo Entende? Por coisas que às vezes Parecem ser Opostas Mas que não são Em sua base Porque Golias morreu Porque Ele estava ali Matando um monte De De Seguidores De Deus E era a única forma De parar ele Era com a morte dele Então Perdão Então Deus Se mostra bom Até matando Golias Entende? Essa é a questão É nisso que eu quero Que você medite Que a verdade Ela não é uma coisa Absoluta Então você não vai pegar Assim Uma verdade Encapsulada Vai ingerir aquilo E pronto Agora Tudo é Assim Sabe? Toda mulher não presta É... Sei lá Todo Todo empresário É filho da puta Sabe? A esquerda Faz muito isso Né? Faz cápsulas de verdade Para as pessoas comerem Né? Olha só Burguês é safado Pá Empresário é Maldito Pá Entendeu? Cápsulas O estado é bom Pá E aí você vai engolindo Essas cápsulas de verdade E vai tomando isso Como verdade Sem Digerir a situação Sem pensar sobre elas Então muitas vezes Você que está aí Me ouvindo Opa Bati de novo O negócio Você fala Contra O A atualidade E como as coisas Hoje são corridas E mastigadas E digeridas Pelos outros E nos entregue Nos é entregue Pronta Mas você Não percebe Que você ingere Pílulas de sabedoria Que não são Produzidas Por você Né? Então É uma coisa Se pensar E a gente vai Começar A construir Essa percepção Nesse programa Aqui E a partir Disso Vou te ensinar O que é verdade Não que eu vou trazer A verdade pra você Mas eu vou te ensinar A percebê-la E agir De acordo com ela Entende? Pra que você tenha uma vida Pra que você viva Porque Uma das verdades Que eu já te apresento É que Você está aqui Vivo Nesse mundo Ah Mas eu não gosto Das regras Do jogo Não interessa Não é você Que dá as cartas O jogo Está aí Você Querendo ou não Você é um jogador Só que a sua vantagem É Que a maioria Dos jogadores Não sabem Que estão jogando Você sabe Então para de ser besta E joga Porque você tem a vantagem De saber que está jogando Entende? Então Use essa vantagem Está na hora de usar A tua vantagem Está na hora de usar A sua sabedoria Não adianta nada Conhecimento parado Conhecimento sem movimento Conhecimento sem ação Não adianta Esse programa aqui É pra te mostrar Que não é questão De que basta querer Mas que Querer é o início Você tem que querer Não adianta o papai Pagar uma faculdade De direito E achar que você Vai ser juiz Não adianta Não Você tem que querer Ah Mas ser juiz É muito difícil Sim Mas se você Não estudar Não fazer a prova Não ir na aula Você nem vai se formar Em direito Né Então Você tem que Antes de mais nada Querer Não é que basta Querer Mas precisa Querer Esse título Basta Querer É pra te chamar Pra te provocar Mas a grande questão É que não basta Mas precisa Há essa necessidade Entende? Você tem que perceber Essa necessidade Porque se você Não perceber isso Não adianta Não adianta Se queixar De estar caído Se você Não quer se levantar Ah Tô caído Tô caído Tô caído Tá tudo lixo Ah meu Deus Ah Sei lá Como é que vocês falam É Como é que é É Foi tudo Lixo não Tem gente que fala isso Mas é It's over It's over Ah meu Deus Não cara Você tá caído Você tá caído Isso Que você precisa Querer Entende? Não basta Mas precisa Se você não Querer Não adianta Não adianta nem Tá aqui Nem ouça O próximo Eu vou olhar Aqui a quantidade De pessoas Ouvindo E eu vou Olhar a quantidade De pessoas Ouvindo o segundo Episódio E se cair A quantidade Eu vou entender Que beleza Tem uma galera Que não quer Querer Não quer Querer Beleza Se não quer Não precisa Continuar ouvindo Mas se você quer Me acompanha Nessa jornada E vamos lá Aos poucos Você vai entendendo Sobre o que é Esse programa Tá Me acompanha aí Grande abraço E valeu Paz Tchau